Cantinha que dança é essa que o corpo fica todo molhe É uma dança nova que molhe, 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 molhe Que dança é essa que o corpo fica todo molhe É uma dança nova que vole, vole, vole É uma dança nova que vole, vole, vole Mas e a sua esposa? Ah, liguei pra ela o dia inteiro. Não, mas ela nunca tava em casa.